E aí, Monte Moro Esportes aqui de Marieta, fraca demais Aqui é ruim de chamar e ruim de tanger Vamos ali agora na igreja Tá muito quente, acho que a galera não vai ir, são 6h20 Vou deixar pra chegar um pouquinho mais tarde, porque, cara, eu vou dizer uma coisa toda Eu acho que o deserto veio soprar aqui Aqui tá quente, meu amigo Quente de com força E é porque tava ventando Se não tivesse ventando, eu ia dizer Meu amigo, não tem condições de sair, não É incrível como os extremos Aqui na geosa É muito grande, velho Aí você vai pra noite A noite sempre cai, por exemplo, agora mesmo tá quase 30 e alguma coisa Aí chega lá pra noitezinha, lá pra meia-noite, meia-noite, uma hora, duas horas da manhã Cai pra 19, 17 É uma queda muito grande, pô É uma queda muito grande, uma diferença de temperatura muito grande Aí você sente frio, não é frio e você sente frio, porque a diferença de temperatura é grande Choque térmica, né? Choque térmico, né? Aí você tá em casa, você sai de casa, quente pra caramba e chega em casa de volta, você entra dentro de casa de volta O ar-condicionado, que tá alto, não tá tão frio, você acha que tá muito frio Porque a temperatura, o choque é muito grande Aí é complicado, velho Então, vamos lá Li, qual é o seu escapamento? Meu escapamento, cara, é um Kaufman Parecido com o meu nome Só que é C-O-F-F-M-A-N Meu nome se escreve K-O-F-F-M-A-N-N A pronúncia é quase a mesma coisa A pronúncia é quase a mesma coisa O vídeozinho é curto Porque é aqui pertinho da igreja Pertinho da Mountain Motorsport A igreja já é aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera Queria dizer que tem um canal Do Heli Vito Certo, visita lá o canal dele Ele tá começando a fazer os vídeos dele lá De moto agora também Que ele faz de helicóptero Que ele é piloto de helicóptero Dá uma moral lá pra ele Beleza Tá começando a fazer os Moral Vlogs Um vídeo de moto aí Tá legal Ele tá aqui meio no corre-corre também Mas toda vez que ele sai de moto Ele, quer dizer Ele encostou até o carro E só tá saindo de moto Deixa eu atender aqui meu amigo Edinho Diz Edinho Meu amigadinho Não sei se vocês conseguem Escutar quando ele liga Não sei se vocês conseguem Não sei se vocês conseguem Não sei se vocês conseguem E aí E aí É a festa das nações aqui Cadê o pessoal das motos? 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 Beleza galera então fica aí aquele abraço Até o próximo vídeo